Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Nós estamos, como você sabe, em Gênesis e hoje vamos ao capítulo 6. Eu sou o Thiago André Monteiro, estou aqui com o Thiago e com a Carol, que vão seguir aí com a gente, espero eu, pelo menos até o final do Gênesis, os dois, né? Sim, né? Sim, compromisso firmado, até o final de Gênesis, pelo menos, no mínimo. Só isso? Vocês não vão falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, quem grava podcast fala bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tem alguns aí, eu acho meio piegas, mas como a Carol fala de vez em quando, eu não conto isso pra ela. Muito bom estar de volta aqui pra comentar mais um trechinho das escrituras, Gênesis 6, um capítulo muito importante na história da revelação bíblica, que a gente vai entrar em alguns versículos um pouco controversos aqui e tentar entender um pouquinho o que o Senhor fala pra nós através desse texto. É isso aí, pessoal, estamos animados, o capítulo 6 de Gênesis é interessante, né? Que é o início da Bíblia, né? E a gente já aprendeu tanto e a gente sabe que é só a ponta do iceberg, né? Então, vamos lá. Isso, no final do capítulo 5, a gente tinha se deparado com o personagem Noé e agora vai começar, de fato, a história do Noé, né? É, putz, tem uma história que tem nada a ver com a Bíblia aqui. Eu lembro que quando o Lucas, o Lucas hoje tá com 10, ele nasceu, a gente foi comprar aquelas coisas de quarto de bebê, né? Berço e quadrinho disso e daquilo. Aquelas coisas, né? Isso. E aí, a gente foi numa loja e tinha um quadro, esses quadros de massinha, né? Não sei o que é essas coisas de artística, eu não manjo nada. Mas é quadro 3D, assim, né? E aí era a Arca de Noé. E como a gente tava fazendo com animais a decoração do quarto, aí a gente falou, ah, que legal, né? Olha esse quadro, Renato, eu na loja lá, essa aqui. E aí a moça da loja veio e falou, ah, é isso aí. Eu falei, nossa, que legal a Arca de Noé. E a moça falou, é a Arca de Noé. E eu ficava meio que tentando falar Noé pra ver se ela se ligava, porque não é Noé. Mas como era um senhor velhinho de barba branca no negócio, ela falou o tempo todo a Arca de Noé. Falei, tá bom. Mas assim, a gente nasce num berço cristão, a gente acha que as coisas são super óbvias e, na verdade, talvez não sejam tão óbvias pra quem não é, né? É verdade. Mas é verdade. Você tá falando disso e eu lembro que uma vez, numa reunião de adolescentes, tinha uma menina que ela começou a frequentar e ela já falava assim, ah, eu nasci no berço cristão, eu sempre fui na igreja A e tal. E a gente, ah, que legal. E aí, quando você teoricamente sabe que uma pessoa entende ali do assunto, então tem certas coisas que você não comenta, né? Eu lembro que a gente foi brincar, fazer uns jogos no final da programação e era jogo de pergunta e resposta e aí uma das perguntas é, quem construiu a Arca? Todo mundo falou, ah, resposta, né? Ela errou. Ela falou que foi Abraão. E assim, ficou um climão, ficou um climão. Ah, mas muito cristão se confunde, Carol. Tiago, tinha opção. Não, mas mesmo, ó, você é cristão faz tempo. Aposto que você vai errar essa. Sim. Quanto tempo, quanto tempo, hein, Moisés ficou na Arca? Moisés mesmo nenhum. Ficou ou não ficou, Tiago? Ficou que ficou. O pior é que eu descobri essa semana que ficou. Eu sabia que você ia errar, Carol. Eu não sei quanto tempo, mas ficou, cara. Pelo menos uns, sei lá, uns minutos ali ele ficou, né? A gente descobriu, a gente tá brincando, Carol? Eu tava brincando com o Tiago e a gente descobriu, não sei se foi lendo o mesmo livro, que a mesma palavra usada em hebraico pra Arca, em Gênesis 6, é usada pro sexto lá de Moisés, onde ele é colocado como bebê. É a mesma palavra. Então, Moisés ficou na Arca, sim, senhor. Tá, entendi. Essa é a piada nível 2, já, sim. Ok, ok, ok. Viu só? Você fica tirando sarro dos outros aí que não sabem da Bíblia? Eu não tô tirando sarro, eu tava falando que ficou mó climão lá, porque, tipo, tinha as opções lá, Noé, Abraão, bababí, bababá. E ela foi em Abraão, entendeu? Não tô tirando, ficou um climão, foi muito chato, entendeu? Pro resto dos adolescentes. Mas passou. Feita essa introdução aí, super séria, nós vamos ao capítulo 6, vamos nos versos 1 a 8. Como da outra vez, acho que só dois leram, eu vou pular a minha vez e vou deixar o Thiago começar, ou a Carol começar com 1 a 8, vocês decidem aí quem quer ler o texto maior ou o menor. Então eu começo, vou do 1 a 8. Só lembrando, galera, que a gente tá fazendo a leitura nossa na NVT, nova versão transformadora, graciosamente concedida pela Mundo Cristão pra gente usar aqui nesse projeto. E eu acredito que pelo menos nós três aqui, a gente quando vai preparar o nosso material aqui pra gravação, a gente passeia por várias traduções. Eu mesmo fiz várias esse texto aqui, inclusive esse texto requereu bastante disso, né? Trouxe até algumas coisas que eu encontrei em outras Bíblias de estudo, mas o texto base mesmo que a gente vai seguir é na NVT, tá bom? Agora sim, Carol, manda ver. Tá certo. Então vamos lá. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que o agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse, Meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. E isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse, Olha, hoje ao todo vão ser 22 versículos. A gente passou em 8 e eu estava conversando aqui antes de começar a gravação com o Tiago. Provavelmente esses 8 vão dar muito mais pano para a manga do que os próximos até o 22, né? Vamos ver se é verdade. A gente começa com a multiplicação, que já era uma ordenança do Senhor aí para eles. E aí aparece o famoso Filhos de Deus e Filhas dos Homens, que tem algumas possibilidades de interpretação aí. Você quer explicar quais são antes de se defender aí, ô Tiago? Vamos lá, vou tentar ser rápido aqui, né? Como o Tiago falou, é interessante. O texto começa com uma expressão que parece uma expressão até de obediência, né? O Senhor tinha dito do ser humano se multiplicar sobre a terra. Então se você lê o versículo 1 sem conhecer o resto da história, seguindo na sequência de Gênesis, parece, olha, que legal, né? A benção de Deus sobre o homem está se cumprindo, né? De ser fecundos, multiplicar-vos, encher a terra. Mas logo depois a gente vai ver como isso se dá de forma distorcida por causa do pecado, né? E aí entra o que o Tiago falou, a grande expressão polêmica aí do versículo 2, dos filhos de Deus e as filhas dos homens. Tem vários tipos de interpretação a respeito disso. Eu quero dar as três mais comuns, vamos colocar assim, pelo menos no nosso meio cristão, evangélico, conservador, que tem algumas outras que nem entram, que vão para o campo de mitologia e coisas do tipo, né? Mas as três mais comuns são as seguintes. A primeira é que esses filhos de Deus são anjos. Isso por quê? Porque o termo filhos de Deus na Bíblia, em outros lugares, como no livro de Jó, é usado para se referir a anjos. É uma expressão usada para se referir a anjos também, tá? Então alguns entendem que esses filhos de Deus aqui são seres angelicais, evidentemente caídos, né? Por fazer isso que estão fazendo, e o texto mostra que isso não agrada ao Senhor, e que se, de alguma forma, se corporificaram e tiveram relações com mulheres, seres humanos, né? Mulheres. E aí de lá nasceram o que o texto do versículo 4 traduz como gigantes, fruto dessa união entre seres angelicais e mulheres. Essa é a primeira posição. Só vou colocar as posições, depois a gente pode colocar os problemas e defender uma ou outra aqui, tá? A segunda posição comum é que esses filhos de Deus se referem a governantes poderosos, pessoas de renome na Antiguidade. Porque também era comum se usar essa expressão de pessoas poderosas, príncipes, governadores, pessoas de renome, como filhos de Deus. É comum se eu ver isso na história, inclusive, né? A César é considerada um filho de Deus. Esse uso não é muito bíblico, né? Não tem, pelo menos eu não achei a Bíblia mencionando esses seres poderosos em outros textos bem óbvios, assim. Como é nos filhos de Deus pra anjos. Não é tão comum. Mas era comum no mundo antigo. Sim, sim. Isso sim. E aí a outra expressão, a outra interpretação é que são pessoas poderosas e que aí o que é condenado do texto não é em si só a união, mas o fato de como eles estão fazendo essa união. Pode ser algo relacionado à poligamia, por exemplo, deles escolherem mulheres, no plural, das que mais lhe agradam. Então eles têm poder e eles começam a juntar mulheres pra si. Ou até de força no sentido de obrigação. Eu tenho o poder, então eu quero essa aqui, eu quero essa aqui, eu tomo pra mim de maneira forçada. Essa é um segundo tipo de interpretação. E aí os filhos, lá do versículo 4, não seriam gigantes no sentido físico, de altura apenas, mas no sentido de seres poderosos também, descendentes desses poderosos. E a terceira interpretação comum é que aqui há um contraste entre duas linhagens. A linhagem dos filhos de Deus, que seriam caracterizadas pelos filhos de Sete, a gente viu isso no capítulo 5, duas linhagens distintas, né? E as filhas dos homens, que seriam as descendentes de Caim. Então o que o texto estaria condenando seria uma espécie de casamento misto, entre pessoas que consideram e invocam o nome do Senhor, como nós vimos lá, a geração que invocava o nome do Senhor, e a geração que não conhecia o Senhor e que havia se afastado da presença do Senhor. Então nesse caso, o que o texto condenaria seria o casamento misto, e que o resultado disso seria filhos que não consideram o Senhor, que são violentos, poderosos e praticam maldade. Que seriam os nefilins, lá do versículo 4, que é a palavrinha usada para poderosos ou gigantes. É interessante que aquele filme Noé, esse mais recente, ele fala muito sobre isso, né? Que Noé era um humano, né? E seus filhos eram humanos. E os outros povos que habitavam na Terra não eram humanos, né? É, ele coloca seres angelicais ali, ou demônios, ou sei lá. Então, assim, quando eu estava lendo, eu lembrei dessa alusão, né? O filme todo, a gente sabe que é bem diferente do que aconteceu, mas foi interessante essa alusão. Quem que quer começar colocando sua posição na Berlinda aí? Dessas três posições, eu já tinha ouvido duas. A questão dos anjos caídos, que não sei se eu, não sei se eu consigo acreditar, porque pra mim os anjos caídos são os demônios, né? Aqueles que estão ali com o Lúcifer. E na minha cabeça, eu não sei se Deus permitiria, né? Que eles, enfim, não consigo ter essa. Eu prefiro acreditar mais na questão de ser da linhagem de sete. Mas é exatamente porque essa questão de, na minha cabeça, não cabe um anjo caído, né? Amaldiçoado por Deus, vir pra Terra pra se procriar, enfim. Mas eu tenho aprendido tanto que eu sei que eu não sei de nada, então... Também não, Carol. Bom, vamos lá. Eu começaria dizendo o seguinte, concordando com a Carol, apesar dessa interpretação ter força e terem pessoas muito sérias que acreditam nessa interpretação... A dos anjos. Inclusive a tradição, isso, inclusive a tradição judaica antiga, nós temos um livro que não é bíblico, né? Que é chamado de pseudoepígraco, de Enoque, e fala sobre isso como seres angelicais. Então a tradição judaica antiga até considera essa tipo de interpretação. Eu não creio que ela é a melhor, tá? Pra mim, por alguns indícios bíblicos e textuais. Eu quero indicar só três. O primeiro, é verdade que filhos de Deus se referem a anjos em outros textos das escrituras, em textos antigos como o de Jó? Ó, se alguém quiser, tiver curiosidade, esses textos que a gente anotou aqui, tem Jó 1,6, Jó 2,1 e Jó 38,7. Nos três aparecem os filhos de Deus como anjos. Tem outros textos fora de Jó, tá? Mas principalmente Jó fala sobre isso. Em Salmos, acho que tem algumas coisas também. Então, isso é verdade. Esse termo, ele pode ser usado pra anjos, porém, ele nunca foi usado na Bíblia para anjos que se rebelaram. É isso que eu ia anotar. Todos os casos não eram anjos caídos, né? Exatamente. Então esse é um ponto que já fala assim, opa, tem uma diferença aqui. Ele sempre é usado pra anjos bons, anjos que servem ao Senhor. E que se você for pensar no termo filhos de Deus, de fato é uma relevância bem grande esse ponto aí, né? Se você quiser extrapolar e colocar aí pra anjos caídos, eu não sei se dá pra chamá-los ainda de filhos de Deus. O segundo ponto, pra mim, é a afirmação de Cristo no Novo Testamento que os anjos não se casam nem se dão em casamento. O que parece nos indicar que anjos não têm possibilidade de procriação. Isso tá em Mateus 22,30, se não me engano, em outros evangelhos também, mas você encontra lá. Então, pra mim, é um segundo indício aí de que seria difícil que a gente considerasse que seriam anjos, né? Alguns colocam a possibilidade. É, mas um anjo que possuiu um ser humano e se relacionou com uma mulher. Mas eu acho difícil que seja isso. E a terceira, pra mim, e mais forte, porque é a evidência do texto, é que não há condenação no texto pra anjos. Há condenação no texto pra homens. Sim. O Senhor condena a maldade humana que se multiplicou. A perversidade dos seres humanos, no versículo 5, né? Havia aumentado a perversidade dos seres humanos na Terra. Então, pra mim, um indício textual é de que nós estamos falando de homens e não de anjos. É, a questão que o Tiago tá falando é que a ênfase do texto em Gênesis 6 é o pecado do homem, né? E não a rebeliação dos anjos. Ele nem apresenta os anjos em momento algum. E mais do que isso, acho que um quarto argumento que eu acho bastante forte, eu também vou nessa linha, apesar de que quando eu li aqui eu já falo um pouquinho, mas o que eu acho que é o argumento mais forte é o próprio texto próximo. A gente acabou de passar num texto onde Deus, onde Moisés, Deus, aqui no texto colocou claramente, olha, tem uma linhagem que é longe do Senhor e tem uma linhagem que seguiu o Senhor. Ele pontuou isso muito fortemente. Então, nada mais natural do que usar o que ele acabou de apresentar pra gente, duas realidades que ele acabou de apresentar. O que me incomoda um pouco é que no versículo 1 do verso 6 os seres humanos começaram a se multiplicar, ok, na Terra, e tiveram filhas. E não tem filhos aqui. E normalmente, quando você vai generalizar assim num plural, você usa o masculino, inclusive no hebraico aqui. A gente faz isso no português, é regra da língua, no sentido de que eu não tô dizendo que é filhos homens. É filhos, filhos genérico. Só que você não usa o feminino pra isso. Feminino, quando você diz filhas, você tá falando só de mulheres mesmo. E aqui ele tá falando os seres humanos tiveram filhas. Eu falei, hum, então quem teve filhos? Esse é um ponto que me pega um pouco mais. Tentando ser um advogado do diabo aqui no sentido de defender um ponto em que eu não acredito, eu de fato não acredito que são anjos, um outro argumento que alguém poderia usar é que como as principais referências de filhos de Deus na Bíblia é Jó, Jó junto com o Pentateuco é um dos livros que foi escrito primeiro. Eu nem sei se dá pra dizer qual dos dois foi escrito primeiro. Inclusive, o próprio autor de Jó, muita gente acha que foi o Jó que escreveu, mas provavelmente não foi. Tem gente que acredita que seja Moisés. É, então, tem gente que acredita que foi o próprio Moisés. O que seria mais grave ainda, porque o Moisés usou filhos de Deus lá, claramente, num contexto angelical, o mesmo autor usaria aqui o mesmo termo dizendo outra coisa. E eu não tô dizendo que foi Moisés, porque, de fato, eu acho que não dá pra saber quem foi, mas Moisés tá cotado entre os possíveis autores de Jó. Então, você tem um texto da mesma época, os eruditos aí dizem que ele foi escrito ou na época de Abraão, ou anterior ao Abraão, por causa do patriarcado e tudo. Quando a gente chegar em Jó, a gente explica um pouco mais sobre isso. Mas é um texto de mesma época e possivelmente, eu não digo provavelmente, mas possivelmente do mesmo autor, usando o mesmo termo. Só uma colocação, Tiago, pra ficar claro aqui, você usou o termo escrito na mesma época de Abraão, na verdade, provavelmente os fatos aconteceram na mesma época de Abraão. É verdade. O relato da época de Abraão ou anterior a Abraão. Isso aí. Mas assim, se foi o próprio Moisés, também foi escrito na mesma época, né? Porque, enfim, os dois escreveram ao mesmo tempo. É o mesmo autor. Sim. Mas, enfim, isso tudo pra dizer que não é tão fácil mesmo. Não é, ah, não, esse negócio de anjo é bobagem. Cara, calma, calma. Tem textos na Bíblia em que a gente, infelizmente, a gente tem que falar, ó, senhor, eu não morro pela posição A nem pela posição B. Eu vou aqui tomar um partido, porque faz parte tomar um partido, mas tudo bem, vamos seguir. Que é basicamente o que acho que nós três fizemos, né? Eu acredito que, pela coerência interna do livro, do contexto, homens nos dois lados, homens e mulheres aí, vendo a descendência de Caim e de Sete, eles fazem mais sentido. Sim. Até porque no resto da Bíblia a gente não vê essa relação, assim, tão próxima com anjos. Óbvio que a gente tem a presença de anjos e demônios aqui dentro do nosso contexto, bem constantino mesmo, se você já assistiu ou consumiu esse tipo de quadrinho e tal. A gente esquece que a realidade não é só a nossa, que física, material, né? Existe uma realidade espiritual em volta que interage de alguma forma com a gente, mas biblicamente não é, assim, a Bíblia não dá tanta atenção para a história do ser humano, para a sequência de lutas e tudo, com essa coisa de não, porque o anjo faz isso, porque o demônio faz isso, porque, não, a gente briga é com o pecado mesmo. É. E se for isso, se a nossa interpretação estiver correta do texto, como foi bem dito aí para o Tiago, é um texto difícil, mas se a nossa interpretação do texto estiver correta, eu também acredito que, pelo contexto do livro, essa terceira interpretação é a mais próxima, apesar de eu achar que a segunda também faz sentido, a segunda que é a ideia dos poderosos, né? Que a gente falou, dos governantes e tudo. Isso nos ensina, e talvez muitos jovens estejam ouvindo esse podcast, acompanhando com a gente, isso nos ensina muito a respeito do casamento, né? Nós teríamos uma teologia bíblica aqui a respeito do casamento e do que nós devemos considerar ao casar, porque o texto dá advertências sérias a respeito disso aqui, né? A escolha dos filhos de Deus aqui estava muito mais relacionada ao que agradava a eles e o que era belo aos olhos. Nós vemos que, na nossa cultura, os casamentos são constituídos muito baseados nisso. Sim. Não baseado na fé em comum, não baseado no companheirismo, não baseado na adoração, mas baseado no que me agrada. E aí nós vemos as consequências terríveis. Pois é. E nem no caráter da própria pessoa, da outra pessoa. Para fugir da parte espiritual, do compromisso espiritual dela, muitas vezes você acaba casando com uma pessoa que é bonita, mas tem um mau caráter violento. E, assim, eu gosto muito até dessa interpretação de homens mesmo, por causa dessa aplicação. Porque a gente já viu ali o Lameque casando com mais de uma, que já foi um indício de, ó, bigami aí, tá me zoando a coisa aí. Cuidado. A gente já piora um pouco mais. A gente vai ver aqui nesse mesmo texto, né? No verso 5, todos os pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a raça humana estava em absoluta queda aqui de moral, de tudo. Então faz sentido muito. E pra quem viveu, tem gente na família com o famoso casamento misto, com o famoso jugo desigual, vocês sabem o que é ter um lado tentando remar pra uma espiritualidade saudável e o outro lado remando contra. Ou não remando, né? Tem gente que, ah, não, tudo bem, segue aí, mas eu não. Mas quando vem filhos, começa sempre a discussão, ah, e agora? O que a gente vai apresentar pro nosso filho? Vai deixar ele escolher a sua fé? A gente vai falar sobre Deus ou não? Cara, tem tantos, depois que você casa, tem tantos, mas tantos desdobramentos. Como você vai tomar as decisões importantes da vida que refletem no casal? Porque tem momentos em que você, sei lá, vamos pensar a carreira, velho. Você pode optar por ir atrás do dinheiro ou ir atrás da sua conduta. E aí, se um lado tá pensando na conduta e o outro tá pensando no dinheiro, não dá certo. Fatalmente, ou vai acabar numa separação, que se tiver filhos vai ser pior ainda, ou, ah, o lado cristão não quer se separar e tal, e eu acho que não deve mesmo, a gente vai chegar a isso lá no Novo Testamento, mas ele vai carregar um peso nas costas aí, uma escolha boba feita lá atrás que simplesmente poderia ser dito um não lá no começo e evitar tanta, tanta coisa. Então, toma cuidado, de verdade. Pegando um pouquinho desse gancho que também dá pra dizer, quando Deus fala que, ah, esses resultados foram reeiros famosos da antiguidade, a gente consegue até talvez forçar um pouquinho a aplicação, mas acho que não é tão forçado assim, a forma com que Deus vê as coisas, porque isso a gente enxerga naturalmente hoje em dia. Quantas vezes a gente não olha pra pessoas aí bem-sucedidas, entre aspas, aí no mundo, e a gente não coloca nelas um rótulo de, olha, essa pessoa é famosa, essa pessoa é importante, essa pessoa é poderosa, quando na verdade Deus está olhando pra ela e falando essa pessoa é uma pessoa errada, é uma pessoa ímpia, é uma pessoa que me desagrada. E então a gente coloca uma lente, pra mim esse texto destaca claramente que a lente humana de análise, de conclusão humana, é totalmente diferente da lente divina. É, e é interessante que o texto posterior vai destacar a perversidade e a violência dos seres humanos. É, e ele falou que o resultado lá foram guerreiros famosos, e provavelmente ele está destacando que esses guerreiros que eram famosos entre os homens eram seres violentos que desagradavam ao Senhor. E aí nós temos essa outra polêmica, essa outra interpretação difícil do termo aí que está traduzido como na maioria das versões como gigantes. Eu estava ouvindo uma entrevista do Luiz Saião essa semana sobre esse texto que é um grande estudioso do hebraico, um grande hebraísta, e ele dá uma outra interpretação, outra possibilidade de interpretação do termo aqui, nefilim, que vem da raiz do verbo que significa cair. O termo poderia ser traduzido literalmente como os caídos. O que vai em linha de toda essa explicação que eu dei, né? Exatamente. Homens moralmente estão distante, longe do que o Senhor tinha colocado e que se voltaram para a violência. Então, apesar da maioria das versões trazerem gigantes, não é a única possibilidade de tradução do termo aqui. Mas esse termo nefilim vai aparecer de novo quando eles chegam na Terra Prometida, né? Josué e Caleb entram e eles vão dar o relatório e ele falar que essa terra tem nefilims e nós somos como gafanhotos na frente deles. Números 13. É, então. Eu acredito realmente que eram gigantes mesmo. Se eu não me engano, quando vai falar de Golias, esse termo aparece, essa eu não tenho plena certeza, tá? Não, de Golias não. Ele aparece em números, é a única outra vez que ele aparece, números 13, e lá é traduzido como gigantes também, que pode ser de fato, a gente não está excluindo a possibilidade de que eram seres maiores e mais fortes, não estamos excluindo isso. Fisicamente, né? Lógico que não como a gente vê nas histórias infantis, né? Do pé de feijão lá, né? De gigantes de 15, 20 metros de altura, né? Golias, que era considerado um grande gigante, tinha cerca de 3 metros. É. Que já é um absurdo, mas enfim, não é 20, né? Mas não é aquela ideia de uma pessoa do tamanho de um prédio, né? É. Não é isso também. Mas lá em números também poderia ser destacado como pessoas fortes, poderosas, não necessariamente gigantes no sentido físico. Sim. Bom, vamos lá. Tem a segunda treta desses começos aqui, que eu não sei se é tão grande. Você acha que a polêmica acabou? Não, acabou ainda não. Foi só tirar gosto, né? Eu não sei o que vocês acham aqui no verso 3, né? Meu espírito não tolerará os seres humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Eu já vi, eu acho que talvez seja até a interpretação mais corrente, pelo menos popularmente, de que, ah, agora o homem não passa de 120 anos mais. É impossível viver mais do que isso. Mas eu não consigo engolir isso, porque termina esse texto, o próprio Noé, enfim, ele já estava vivo, talvez não tivesse, o Noé vai morrer muito mais tarde. e tem os patriarcas, eles passam muito, assim, cai muito. Ninguém chega mais a 800, 900 anos. Mas eles chegam a 180, 190, que é bastante mais do que 120, né? Mas tem mais que isso, Tiago. Se você for em Gênesis 11, os relatos dos descendentes de Sem, lá no versículo 11, por exemplo, diz assim, Arfachade, que é o filho de Sem, né? Depois do nascimento de Arfachade, Sem viveu mais 500 anos e teve outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfachade gerou Salah. Depois do nascimento de Salah, Arfachade viveu mais 403 anos. Então você nota que não só os patriarcas que viveram 100 e pouco, mas tem pessoas depois de Noé e Sem que vivem 400, 500 anos ainda. É evidente que há uma regressão aqui, né? De 900 para 400, para 500, metade, mas não são 120. E tá longe, né? Não é 125, né? Então, tem duas coisas aqui nesse texto. Primeiro, eu quero até chegar a uma polêmica antes da questão dos anos aqui, que é quando diz meu espírito. É isso que eu ia perguntar. Porque a maioria das versões como essa, e praticamente todas que eu consultei, tirando uma, traduzem o espírito com E maiúsculo aí, né? Como se fosse o espírito santo, né? Exato. Se você conhece um pouquinho de língua original, você vai saber que não existia letra maiúscula e minúscula quando a brilha foi escrita, né? No hebraico nem no grego. Aí que eu tinha visto é huak, né? Que ele usa. Isso. É o termo para espírito mesmo, né? Lá de Gênesis 1. Que pode se referir a huak, né? O espírito de Deus mesmo, o espírito santo. Ou o espírito do homem, né? Sua alma ou espírito. Aquilo que tá dentro dele, a parte imaterial dele. O texto pode ser interpretado como meu espírito, o espírito santo, né? Não tolerará... Mas meu não é Deus falando aqui? É Deus. O Senhor diz. Então, meu espírito é o espírito dele, de Deus. Sim. Ou o meu espírito do homem? Não consigo entender. Pode ser interpretado facilmente como o espírito que Deus deu ao homem. Ah, tá bom. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto do texto, né? É o espírito que Deus deu ao homem, o espírito a sua parte imaterial, aquilo que lhe dá vida. Ou é o espírito santo de Deus. Eu acho que essa é a primeira polêmica do texto. Que não é tão fácil de resolver assim, mas que no final das contas não faz tanta diferença. Sendo o espírito santo ou sendo o espírito que dá vida ao homem e que vai ser restringido essa quantidade de vida agora, eu acho que os dois são possíveis aí. Mas é bom a gente alertar os nossos leitores que quando você vê uma palavra em maiúsculo ou na Bíblia, é uma interpretação. Sim. Ah, o espírito. No Novo Testamento é a mesma coisa. A palavra pneuma, no Novo Testamento, o espírito pode se referir ao espírito santo ou ao espírito humano. Porque quando você vai para nomes de Deus, sei lá, Adonai, Elohim, aí não tem dúvida, né? Ah, sim. Que é. Mas nesses casos não tão óbvios, de fato, pode ter uma interpretação textual aí. Sim, sim. Eu gosto muito de pensar na ideia de que é o espírito de Deus, sim. Não sei, porque também tem tantos desdobramentos teológicos se você tira o espírito santo da pessoa, né? Enfim, não sei. E aí, nós temos, como o Tiago falou, a interpretação mais comum é essa de quantidade de anos. E aí, o que os que defendem essa posição alegam é que, de fato, é, o homem vai viver no máximo 120 anos, mas Deus não deu esse juízo instantaneamente. ele começou a regredir. Tá. É, pra mim, Deus colocou aqui um contador e falou, ó, a humanidade tem 120 anos pra se arrepender. Como ele fez com o Nínive lá? Então, essa é a segunda interpretação. Ah, tá. botava 120 anos pro dilúvio. Isso. Entendi. E eu não achei um texto, eu tinha a impressão de que a Bíblia dizia quanto tempo o Noé demorou pra construir a arca, mas eu não achei o texto. Pode ser só que eu não tenha me empenhado muito. Vocês lembram? Eu acho que não tem mesmo, né? O tempo de construção. Que eu me lembre, não. Porque, também não é o momento que ele começou a construir, né? Depois dessa afirmação de Deus, é que ele ainda vai falar com o Noé, ó, vai lá, constrói. Então, também, a gente não sabe intervalo de tempo. Mas o que me dá muito indício de que, de fato, Deus tá dando um tempo de misericórdia aí, um tempo de oportunidade, é o texto em 1 Pedro 3, 20. Deixa eu ler lá a partir do 18 só pra pegar o contexto. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito por meio do qual pregou aos espíritos. em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente, enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas oito pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio, e aquela água simboliza o batismo que agora o salva, blá, blá, blá. E aí ele segue. Mas, assim, passa meio assim batido numa leitura desatenta, você nem percebe, mas o texto lá em Pedro, ele parece mostrar que, olha, Deus falou lá da arca, mas ele deu um período para as pessoas pensarem e se arrependerem, que eu linko com esses 120 anos aqui. Não sei se eu estou fazendo bobagem ou não. Eu também concordo com essa posição. Eu acho que 120 anos é o tempo até o dilúvio. E nós temos outros textos da Bíblia, inclusive, no Novo Testamento, que mostram que Noé era um pregador. Você vai ter o texto de segundo a Pedro, capítulo 2, falando que Noé era pregador da justiça. Então, aparentemente, houve um tempo de que Noé anunciou que isso aconteceria, o que Deus tinha dito para ele, chamando as pessoas ao arrependimento, como o texto de primeiro a Pedro diz, dando esse tempo de paciência, mas as pessoas não consideraram. Nem os próprios irmãos, como você levantou outro dia aí, né? Que triste. Mas, enfim, se você tentou evangelizar a sua família e seus familiares não são cristãos, você sabe o que a gente está falando aqui, que é difícil pisar em ovos danado, né? Eu acho que agora que a gente passou todas as polêmicas dos primeiros versículos, dá para a gente engatar a segunda agora. Tá, mas ó, engatar o segundo trecho, você disse? Não, não, a segunda marcha. Ah, tudo bem. Que estamos aqui há mais de meia hora só nos primeiros três versículos, né? É verdade. Ó, eu tenho um destaque que eu fiz, é legal esses destaques quando você pega sem ter visto isso em comentários. Quando você for fazer, aliás, suas leituras bíblicas, se você for se aprofundar em algum texto, é muito bom que você tenha bíblias de estudo e tal, eu tenho várias, várias aqui, mas nada substitui aquele seu primeiro contato. Então, a ideia é que você construa, faça seus rascunhos e meio que vá para os comentários só para, olha, se ninguém pensou isso aí, talvez eu não seja o grande gênio da lâmpada aqui, talvez eu que tenha dado uma viajada. Mas quando você chega em alguma conclusão pela sua própria leitura e depois você corrobora ela com os comentaristas, para mim é mó gostoso, assim, eu gosto bastante. E assim, eu vi só um e bem depois de que eu já tinha feito a anotação, só um deles dá um destaque a isso. No verso 5, olha só como é forte. Eu gostei dessa tradução, gostei bastante. Você pode ler assim, mas eu fiz a seguinte leitura, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Você percebe três palavras de ênfase aqui, todos, sempre e inteiramente. E aí eu falei, cara... E esses propósitos aqui, na verdade, o original é coração que ele usa. Tem outras traduções que usam isso, né? Mas a ideia de... É, acho que o mesmo contexto que a gente fala, ah, o meu coração e tal, num sentido mais figurativo mesmo. Mas assim, a coisa estava muito, muito feia. Ah, aliás, eu queria deixar uma dica aqui de um site, se você quiser brincar, se você tem um mínimo de inglês, tá? Chama Bible Hub. Ele era Bible Suite, mas agora é BibleHub.com. Lá você tem tudo em inglês, mas ele tem comentários, ele tem interlinear, que eu gosto bastante. Mesmo que você não conheça o grego e hebraico, ele tem as transliterações com links para os dicionários, dicionários em inglês. E principalmente que eu uso mais o dicionário de Strong e o de Engel, acho que é o nome, onde ele pega aquela palavra no original, que pra você pode ser só caracteres, não tem problema nenhum, e ele fala pra você todos os versículos bíblicos que usam aquela palavra. isso ajuda demais, assim. Essa, por exemplo, que a gente brincou no texto lá dos Filhos de Deus, você consegue pegar lá, porque ele coloca a palavra no grego ou no hebraico certinho, embaixo ou em cima a palavra que foi traduzida em inglês, a tradução em inglês, então ele não está preocupado com a fluência do texto, fica até bem quadrada a coisa ali, tradução palavra por palavra mesmo, e você consegue tirar várias dúvidas e fazer vários estudos pessoais, mesmo sem ter conhecimento de grego e hebraico, aí fica a dica aí, Bible Hub, Hub é H-U-B, ponto com somente. Eu uso há muito tempo, desde a época do seminário. Fim da propaganda, ó, propaganda, mas não pagaram nada, tá? Essa foi de graça. Vai lá, falei muito. Carol, alguma observação aí dos versículos? A gente está monopolizando a conversa aqui? Ainda não. Eu tenho sim umas questões, mas é um pouquinho mais pra frente aí, daqui a pouco eu entro. Eu gostei também da tradução do versículo 5 que o Tiago falou, mas por estar acostumado com versões, outras versões, mais antigas, né? Eu acho que faltou um paralelo aqui, porque eu acho que Moisés está fazendo intencionalmente. Porque lá em Gênesis 1, 31, o mesmo verbo é usado. Quando diz Deus viu tudo o que criou e era muito bom. Eu fui até conferir na NVT, lá fala Deus olhou. E aqui ele usa observou, mas é a mesma palavra. E eu acho interessante considerar isso, porque se em Gênesis 1 Deus olha pra sua criação e viu que era muito bom, agora Deus olha de novo e vê o que está acontecendo, né? E a gente vê a diferença, né? É como se Deus estivesse olhando de novo, como ele fez em Gênesis, e naquele primeiro momento ele estava contemplando e olhando a beleza de tudo que havia criado e agora ele olha de novo e ele vê como a perversidade, não só os homens haviam se multiplicado, mas a perversidade dos seres humanos havia se multiplicado. E não só externamente, como o Tiago dissacou, mas dentro dos seus corações. então isso é um texto chocante, a gente está tão acostumado com ele. E é interessante, o Tiago começou falando sobre isso, né? Dos animais, e é muito interessante ver isso nas revistas de escola bíblica, às vezes nos berçários de igreja, pintam a história do dilúvio, né? Toda colorida, com os animais sorrindo. Sim. Noé sorrindo com o arco-íris ali, que a gente vai chegar, né? No arco e tal. E como se fosse uma história tão bonita, mas é uma história de juízo. É. De juízo tremendo de Deus sobre a humanidade, porque a perversidade, a maldade humana tomou proporções gigantescas sobre a Terra. E eliminou todo, não é nem todo mundo pessoa, né? Eliminou todos os seres vivos, né? Exatamente. Assim, salvou quase nada. Praticamente nada. Salvou o suficiente pra continuar existindo e não eliminar toda a criação. A ponto de chegarmos no versículo 6, numa expressão que também é meio polêmica e debatida, né? De que diz que o Senhor se arrependeu. Exato. Porque... Vamos lá, né? Vamos começar. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele é unisciente, unipotente, unipresente, certo? A gente sabe, a gente entende, ou pelo menos Deus acha que entende que Deus tem o poder de tudo e Ele pode fazer exatamente o que Ele quiser. Mas Ele dá o livre-arbítrio pro ser humano agir, entre aspas, como quer na Terra. Eu sei que essa questão do livre-arbítrio, ela é muito polêmica. Eu entendo isso. E eu não ouso questioná-la. Pelo menos não agora, em Gênesis 6. E aí, eu já dei aula pro berçário, eu já dei aula até ali pros adolescentes. E tem alguns assuntos, principalmente entre os adolescentes, que causam muitas polêmicas. E eu lembro que em uma das aulas, e aí depois disso eu falei, beleza, eu tenho realmente que estudar muito mais pra poder dar aula. Que exatamente foi essa questão. Um dos meus alunos perguntou, peraí, mas se Deus, Ele é unipresente, unisciente, unipotente, por que que Ele se arrependeu? Sendo que Ele podia simplesmente... Ele foi pego de surpresa, né? É, acho que a questão é, Ele não podia começar de novo e toda vez que o pecado entrasse de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E realmente é uma coisa assim que nós, na nossa finita, nosso finito entendimento, nossa finita inteligência, enfim, a gente não consegue entender na totalidade. E eu lembro que isso foi uma polêmica muito grande na minha sala. Porque eu não tenho uma resposta, porque aí, aí começa, mas a gente tem o livre-arbítrio. Aí tem gente que fala, não, mas Deus sabe de tudo, então na verdade nós não temos o livre-arbítrio. Deus sabe quando eu vou pecar e quando eu não vou. Mas você não sabe, entende? E aí, eu sei que esse foi um dos versículos, assim, que realmente causou muita dor de cabeça pra mim na época. E eu não me senti preparada e eu ainda não me sinto preparada pra falar dele. E aí ela voltou pra classe dos bebês, é isso. É, na verdade eu fui ali pros pré-primários, dos quatro aos seis, que eles são mais tranquilos. É. A questão dos adolescentes, Carol, não é porque os adolescentes estão querendo colocar a gente na berlinda, ou porque eles são revoltados, nada. É só porque eles passaram a infância deles ouvindo as histórias coloridas do dilúvio. Exato. É a primeira vez em que a ficha cai pra eles e aí eles falam, opa, peraí, tá tudo errado que eu aprendi. Alguns querem colocar a gente na berlinda também. Cara, eu vi uma ilustração que é muito boa pra quem trabalha com adolescentes. Ele fala que ser líder de adolescentes é tipo descer um rio de raft. Você só vai descendo e tentando desviar das pedras. É isso. E aí a correnteza vai levando e com sorte você não é derrubado. Gostei demais. Só pra aumentar a polêmica e colocar uma minhoca na cabeça da Carol, e a gente não vai debater sobre isso hoje porque senão a gente não termina a Gênesis 6. Quando chegar em Êxodo, talvez, a gente vai comentar sobre o livre-arbítrio de Faraó que teve o coração endurecido por Deus. Antes das pragas. Lá na Sarsa Ardente, lá antes de Moisés ir falar com ele, falar, você vai lá e ele vai falar que não porque eu vou endurecer o coração dele, né? Mas vai ter tempo pra isso. Então a questão do livre-arbítrio é bem debatida mesmo. Esse não é um programa de teologia, mas quem sabe um dia a gente volta a esse assunto com mais calma. Sim. E aí, assim, só pra finalizar essa questão, aí eu lembro que entrou na questão da eleição. Como Deus sabia que eu ia ser salvo ou como... E aí, a gente tem que evangelizar, mas se Deus sabe quem vai aceitar, quem não vai, por que os índios têm que ser... Aí eu falei, gente, para. Por favor. Carol quer complicar a gente, Thiago. É. Não, mas a gente tá em Gênesis 6. Isso que é bom. O texto também salva a gente. Gênesis não tá falando do índio ainda. Aliás, eu acho que ele nem tá falando do livre-arbítrio aqui, apesar de eu entender a sequência. O que mais me pega não é a questão do livre-arbítrio nesse texto, é a questão de, peraí, como Deus se arrepender, sabe? São duas coisas que não... É água e óleo aqui. É Deus... Não dá pra pegar Deus de surpresa. Não dá pra Deus falar, uh, achei que ia pra cá, mas foi pra lá, sabe? É Deus. E pior ainda, né? Se a gente for pra números 23, 19, e aqui eu vou ler na Almeida atualizada, porque eu não gostei da tradução da NVT, tá? A NVT, ela diz no 23, números 23, 19. Na NVT, ela diz, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Mas esse começo do versículo aqui. O texto da Almeida atualizada, ela diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E aí eu usei o Bible Hub lá pra pesquisar essa palavra, que se arrependa. E é exatamente a mesma palavra no hebraico. E eu posso não saber falar ela, eu posso não saber nada, mas ela é registrada lá, a mesma palavra nos dois textos. Então a gente tem aqui um texto em Gênesis dizendo, Deus se arrependeu, e a gente pode questionar o significado da tradução dessa palavra. E no outro a gente está falando, olha, Deus não é filho de homem para que se arrependa, ou seja, Deus não se arrepende, que casa muito mais com a teologia que a gente gosta de defender. Mas a questão é, como é que a gente resolve um negócio desse? Você tem saídas para a gente aí, Tiago? Não é a única vez que o termo é usado na Bíblia, nem por Moisés, né? Em Êxodo nós vemos Moisés usando esse texto, depois ele é usado no livro de Jonas, em outros trechos das escrituras. E sempre com essa de Deus se arrependeu, né? Isso, se arrependeu, o mesmo termo, o mesmo verbo. Tem um artigo do, a gente já citou ele em um programa anterior, o doutor José Arthur, lá do Seminário Batista Logos, doutor em Antigo Testamento, que ele trabalha sobre esse termo, o arrependimento de Deus e como ele é usado na Bíblia. É bem interessante, depois se vocês quiserem, eu posso até conseguir eles para vocês, com a autorização dele. certamente virar. É, se você conseguir, a gente vai linkar aí no post do site, tá bom? É um PDF, é isso, Tiago? Legal, legal. É um PDF. Tá, se ele autorizar, então, vai estar aí, acessa ictus.com.br, nesse episódio vai ter um link lá para você fazer o download desse PDF. Então, ele trabalha como o termo é usado, como o termo é usado para Deus, como o termo é usado para o homem e tal, e o Tiago leu bem o texto de Números, bem colocado, e quando nós vemos o todo da teologia bíblica, nós vemos, de fato, isso aí que foi já comentado pela Carol e pelo Tiago. Deus é soberano, Deus não é pego de surpresa, Deus estabelece a história, Deus registra o livro de Apocalipse, dita o livro de Apocalipse, fala o livro de Apocalipse para nós do que vai acontecer, e vai acontecer, porque Deus governa sobre todas as coisas. Então, como assim Deus se arrependeu? E aqui, a solução mais comum, mais clássica que os teólogos dão, que eu acho que ela faz muito sentido mesmo, é o que é chamado de antropopatia, que é a ideia de Deus expressando um sentimento em linguagem humana, de forma que o homem possa entendê-lo. Ele se reduz aqui à humanidade para que o homem... É tipo você conversando com seu filho de dois anos e falando, do gugu, dadá e não sei o quê, para que ela consiga entender o que você está falando. Exato. Então, a expressão aqui, na verdade, que a maioria dos teólogos nos afirmam, e eu concordo, é que ela demonstra uma tristeza profunda de Deus diante do que está acontecendo. Deus é um Deus que... É um ser pessoal e tem emoções. Então, uma tristeza, uma ofensa a Ele, ao seu plano, ao que está acontecendo com a sua criação. e Ele se entristece profundamente. Não que Ele não saiba, não que Ele não governe, mas que Ele vê o pecado e o ponto que a humanidade chegou e Ele se entristece com isso. Essa é a solução mais comum e eu acho que ela faz muito sentido. É, eu já conhecia, sinto muita paz com ela há muitos anos, mas, de repente, você está ouvindo aí e você está lidando com isso agora. E, de fato, assim, quando você chega nessa questão a primeira vez, ela demora para sentar a poeira na alma. Espero que a gente tenha conseguido dar uma calma aí para você. O próprio versículo 6, na tradução da NVT, que é bem interessante aqui, no final do versículo, fala que isso lhe causou imensa tristeza. Isso. O que dá a deixa é do significado da palavra em si. Bom, e aí, então, Deus decide que Ele vai eliminar da face da Terra esta raça humana que criei. E até aí você fala, beleza, merece. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão, que aqui em algumas traduções é répteis, e até as aves do céu. E aí você pensa, caramba, que raios os animais têm a ver com isso, né? Mas aí você vê outros textos bíblicos dizendo que a natureza clama pelo fim do mundo, ela se sente corrompida junto com o homem. Quando que Deus vai resolver isso de uma vez? Quando que Cristo vai voltar para que a própria Terra pare de sofrer? E se a gente for ver a condenação de Adão, eu até brinquei lá na época, ela é jogada para a Terra. E para os animais também. É, então, os homens, eles estragaram tudo, né? Não estragaram só o ser humano. Então, enfim, é isso. Provavelmente não existiam, provavelmente não, certamente não existiam predadores antes do pecado, né? Pois é. A gente vê que no futuro vão conviver em paz, os seres são considerados predadores hoje em dia com aqueles que são as presas. Então, toda a humanidade, toda a criação, desculpa, sofre os efeitos da queda. E muitas vezes nós olhamos esse juízo de Deus e na nossa mentalidade atual, bem humanista, nós achamos Deus muito severo. Mas eu gosto de pensar que o que deveria nos surpreender no texto não é Deus decidindo destruir toda a raça humana, mas Deus decidindo preservar Noé. É. Eu acho que era isso que deveria nos surpreender, não Deus destruindo todo mundo, mas dando uma chance de recomeçar, né? Não só para Noé, mas se a nossa interpretação estiver correta, ele ainda ter esperado 120 anos para isso, né? Ah, você fica bravo, vou esperar 120 anos para te dar um castigo. Exato. E é Deus dando um recomeço para a humanidade, como se estivesse recriando a partir de Noé, que o texto do versículo 8, que a gente chegou até o fim aí, diz que encontrou o favor, ou em outras versões, achou graça. Sim. Que é um refresco, né? É uma esperança aqui. Inclusive, é a primeira vez nas escrituras, não sei se você chegou nessa informação aí, Tiago, mas é a primeira vez que o termo graça é usado na Bíblia e aqui. Sim. Ah, que legal. Eu não gostei dessa tradução encontrou o favor, apesar de graça ser isso, né? Podia ter mantido a palavra graça, ela é tão mais graciosa. E a palavra porém é um alívio pra gente aqui, né? Diante de tudo que tá acontecendo, né? Maldade, perversidade, porém. Quando você vê o porém, você dá até uma... Ufa! Eu queria dar até uma aplicação pros dias de hoje, assim, a gente, obviamente, ainda não chegou na maldade nível época de Noé, assim, mas a gente sabe que o mundo tá ficando cada vez pior e tal. A pergunta que eu faço pra você é, será que hoje Deus olha pra você, pra sua vida, pra sua família, e ele fala, porém? Ou será que ele olha pra você e ele enxerga o que é o mundo corrompido na sua vida também? Fica aí de reflexão pra sua vida aí. Sim. Até porque o texto, você falou que ainda não vivemos nos dias de Noé, apesar de toda a maldade da nossa época, Jesus faz uma comparação, né? Que quando ele voltar, será como nos dias de Noé. E eu acho que o mundo vai estar meio assim mesmo. Se você lembrar, Mateus 24, deixa eu ler rapidinho aqui e diz assim, como foi nos dias de Noé, versículos 37 a 39 de Mateus 24. Você quer estudar depois aí. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Noé falou, teve o tempo que Deus deu oportunidade de arrependimento e as pessoas continuaram vivendo sua vida normal. E nós estamos falando aqui, não sei onde está chegando esse áudio, mas a gente está falando e tem tanta gente falando aí. Cuidado. Então vou ler agora do versículo 9 a 22, a sequência do capítulo 6 de Gênesis aí pra gente. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Noé gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé, Decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste e cubra um betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa três pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Legal, né? É um texto um pouco mais corrido. Eu acho que não tem mais tantas polêmicas. E ele começa com a famosa... Esse é o relato de, né? Mais uma das toledotes aí. Eu gosto dessa palavra. Acho que é uma das poucas que eu uso bastante. mas é... De novo, aquela quebra lá, né? O texto original não tem separação de capítulos e versículos como a gente já explicou. Aqui talvez fosse o lugar certo para uma quebra de capítulo. Eu não sei. Sim, é possível. É que geralmente é colocado dentro do mesmo capítulo porque está fazendo o contraste de Noé com o que veio anteriormente como a gente viu, né? Mas de fato é uma nova sessão do livro de Gênesis. Contando agora a história de Noé. E nesse verso 9 de novo não gostei da tradução aqui que eles fizeram. Ele fala que é a única pessoa íntegra naquele tempo. Eu tentei ir atrás desse a única aí e é sempre um perigo você ir para esse ah, eu é o único ou é sempre ou é nunca. Para quem é casado sabe isso. Se você fala ah, você nunca é isso ah, você sempre faz aquilo. Sempre é um perigo fazer esse tipo de coisa. E de fato eu não achei isso no original esse única pessoa mostra só que ele era uma pessoa íntegra não sei se você brigou um pouquinho com esse texto ou não Tiago mas eu não gostei desse único aí. É, de fato não tem no texto talvez seja uma inferência com o que está ao redor né, a maldade ao redor mas de fato as traduções comuns trazem como ele era justo e íntegro isso ele era uma pessoa justa e íntegra não coloca esse adjetivo aqui né, esse modificador de único né, mas de fato o texto mostra que na sua época pelo menos os que são salvos ali são ele e seus filhos. É, que a gente não sabe se foi por benevolência porque tem que seguir a raça humana ou se eles eram de fato também justos e íntegros o texto não diz então esse único acho que está demais o que eu gosto desse texto é a tal do justo e íntegro porque o justo leva pra uma reflexão pro lado de Deus né, a justiça diante de Deus o que não quer dizer que ele não era pecador, tá tá muito longe do texto dizer isso mas a justiça diante de Deus e a integridade diante dos homens e é uma coisa que a gente tem que buscar pras nossas vidas né sim apesar de que provavelmente Noé era motivo de chacota né, entre os outros homens já que ele era tão diferente né, já que ele se destacava na multidão né, porque afinal de contas ele provavelmente não fazia o que os outros homens faziam né é, as pessoas devem ter tirado um sarro dele e fazer um barco aí né mas também não tem isso no texto bíblico é inferência nossa né é inferência nossa mas de fato ele era bem diferente o contraste que o texto traz é gritante entre a vida de Noé e dos dos seus contemporâneos né o texto destaca isso e volta aquela palavrinha do capítulo 5 de Enoque de que andou com Deus né andou em comunhão com Deus aqui né viveu em comunhão com Deus na versão que a gente tá usando aqui na NVT andava em comunhão com Deus então Noé seguindo o exemplo do seu avô ou bisavô 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 Matusalém Milameque e isso bisavô aqui só pra pagar uma dívida do último podcast eu fui dar uma pesquisada lá falei de Enoque agora lembrei aquela palavrinha depois do nascimento de Matusalém ela é a palavra comum que é usada em toda a genealogia parece que não há nenhum destaque viu todos os textos que vem falando depois do nascimento depois do nascimento depois do nascimento ela não tem nada de diferente então eu acho que é uma super interpretação ali então forcei a barra ali não foi sua você trouxe um comentário ali de alguém mas eu acho que foi uma super interpretação e tem que tomar um cuidado a gente tenta ser inovador mas não precisa tem bastante gente há bastante tempo estudando a Bíblia a gente não precisa tentar achar coisa nova normalmente vai ser uma grande bobagem eu queria ler pra vocês um texto pequeno que tem na Bíblia de estudo da NVT então a gente tá lendo na NVT seguindo pela Bíblia de estudo deles então ela é uma das ferramentas que a gente tem aliás antes de ler o texto eu já queria mencionar algumas Bíblias de estudo que eu uso aqui e se você gosta disso recomendo fortemente vou explicar o motivo de cada uma tá de novo isso aqui não é propaganda paga de ninguém tá é só a gente tentando ajudar você a ter ferramentas aí eu uso bastante agora essa da NVT de estudo que enfim o mundo cristão deu pra gente eu tenho uma Bíblia chama Bíblia de estudo arqueológica ela é traduzida na NVI é muito legal porque os textos que ela apresenta são com base nas descobertas recentes arqueológicas então ela não vai se preocupar em explicar o texto nem nada ela vai só contextualizar achados artefatos coisas da arqueologia dentro de cada trecho então você vai acompanhando o que aconteceu aqui por exemplo tem um texto muito legal sobre as narrativas antigas do Dilúvio provavelmente como hoje já tá muito longo eu devo trazer isso no próximo episódio eu vou ler um trechinho dele onde ele conta aquela história de olha o Dilúvio foi narrado em vários outros lugares em textos antigos e ele vai contar um pouquinho sobre os achados arqueológicos dele então essa é uma que eu uso bastante Bíblia de estudo arqueológica eu uso bastante uma Bíblia de estudo Wiersbe é W-I-E-R-S-B-E ela é NVI também só que a diferencial dela é que esse Wiersbe ele era pastor então as anotações de comentários não são muito pra explicar o texto mas pra aplicar pras nossas vidas então ela se torna uma Bíblia muito devocional nesse sentido gosto demais dela e outras que são mais clássicas assim de comentários explicativos mesmo é a Bíblia de estudo NVI ela é muito boa a Bíblia de estudo MacArthur eu gosto bastante e a Bíblia de estudo anotada MacArthur é anotada na revista atualizada isso MacArthur é anotada na revista atualizada e a Bíblia de estudo NVI é obviamente na NVI essas são algumas ou pelo menos as principais das que eu leio e as duas mais próximas são de fato a anotada e a do MacArthur em questão de porque eu estou fazendo um comentário aqui mas elas são bem profundas as duas a NVI às vezes ela traz algumas coisas que as outras não trazem ela talvez seja um pouquinho mais completa nos seus comentários apesar de que às vezes eu acho que ela dá uma forçadinha de barra e essas outras duas então a Wiersbe que é mais devocional e essa arqueológica da NVI e eu estou conhecendo agora essa da NVT eu estou gostando bastante também ela traz posso indicar mais uma Tiago? pode, por favor aproveitar uma versão diferente que traz algo diferente que muitas Bíblias não trazem que pode ser útil para o nosso leitor aí estudioso da Bíblia tem uma Bíblia que chama Bíblia de Estudo Palavras Chaves ela vem naquela versão um pouco mais antiga que é a Corrigida e é até legal você ter um comparativo de versões como a gente tem falado e o interessante dessa Bíblia é que ela pega as palavras principais dos versículos e ela faz um glossário lá no final do livro e ela traz a palavra no original em Hebraico no Antigo Testamento em Grego no Novo Testamento e explica o significado daquela palavra então ela é bem interessante ela tem um dicionário de palavras originais no final da Bíblia por isso que ela chama palavra-chave e não precisa ser um estudioso de seminário para seguir nela qualquer pessoa consegue se virar bem nela é justamente para isso para o leigo que não conhece ele vê lá o termo e ele vai lá no final e vê o que ele significa então é bem interessante agora sim eu vou ler o texto que a NVT coloca aqui no comentário porque para mim ele resumiu bem tudo que eu estudei sobre como é que cabia tantos animais na arca porque é a pergunta de todo mundo e como é que esse negócio navegou o texto diz assim a embarcação construída conforme as dimensões especificadas em Gênesis era imensa a proporção entre o comprimento e largura 6 para 1 é a mais estável possível e ainda hoje é usada em projetos de navios petroleiros de carga olha que legal eu não sabia disso tinha capacidade para 20 mil toneladas de carga e quantidade de animais terrestres no começo da idade adulta deve ter ocupado menos da metade desse espaço disponível o projeto que Deus deu a Noé era perfeito para a finalidade da arca e aí tem até um desenho da arca um desenho de um ser humano de um elefante de uma carreta em proporção ao desenho do barco sabe e a arca não era um barco não tinha leme não tinha nada era um cachotão na verdade mas era um cachotão que pelas especificações dele não virava de jeito nenhum muito louco isso achei não precisava de leme quem estava dirigindo não precisava de leme pois é enfim esse tipo de ferramenta eu gosto demais exato Noé estava só de passageiro é legal é legal que Deus fala para ele cuidar dos animais cuida para que traga alimento para todo mundo mas ele não fala cuida para que o navio navegue né verdade não sei se vocês já viram um parêntese rápido aqui fizeram uma uma construção lá nos Estados Unidos um parque eu não vi o Mark que foi um pastor professor meu inclusive ele já participou de um programa nosso lá no podcast ele visitou lá ele contou para a gente mas conta aí que é muito legal que eles reconstruíram dos tamanhos aqui tudo certinho aqui como está descrito né uma fundação uma organização que é criacionista que tem a ideia de mostrar como aquilo funcionava e é visitado hoje por pessoas do mundo inteiro em Kentucky virou meio que um museu quase já um local de visitação turístico tem réplica dos animais tem as jaulas ali os compartimentos e tal muito legal muito interessante eu estava lendo um pouquinho sobre isso essa semana e deu até vontade de ir para lá para conhecer em vez de você ir para a Disney vai para a Arca brincadeira vai nos dois vai na Disney e vai na Arca eles podiam fazer isso na Disney mas eu lembro que o Mark falou cara é muito legal porque a gente lê imagina mas quando você vai lá ver e não é tipo só o local ele falou porque você vai visitar o local mas eles fazem de um jeito que você consegue perceber como era a vivência dentro ali como eles separaram provavelmente na Bíblia não dá isso mas como seria uma possível separação de animais como que funcionava a parte de alimentação e de recolher as fezes sabe muito legal e torna a coisa palpável ali muito louco um destaque um destaque que eu vejo seguindo no texto versículo 11 uma das formas de você você que está estudando a Bíblia uma das formas de você notar a intenção do autor é por meio de ênfase muitas vezes o autor quer destacar algo e ele repete ele enfatiza eu acho que o versículo 11 12 13 traz isso para a gente porque olha aqui Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência Deus observou a grande maldade no mundo pois todos na terra haviam se corrompido assim Deus disse a Noé decidiram acabar com todos os seres vivos pois encheram a terra de violência sim destruirei todos eles e também a terra então vê como corrupção violência maldade vai se repetindo no texto a gente quase fala tá bom Deus já entendi exatamente então Moisés está destacando isso é algo imenso de corrupção de maldade de violência que está vindo sobre a terra aí tem as especificações da arca que no original são côvados um côvado aqui ele transporta para 45 centímetros do cotovelo até a ponta do dedo em média 45 centímetros de um homem adulto de um homem adulto em média 45 centímetros o côvado do Noé é aproximadamente mas se você for pensar no trabalho de construir a arca é muito inteligente que seja o antebraço do Noé a medida né é o meu dá quase isso aqui deu 42 dá para estimar então qualquer altura do Noé mas eu gostei dessa coisa de metros porque tem alguns puristas que falam não tem que ser côvados e às vezes para aproximar a gente é que nem polegadas facilita não é nossa realidade né então a gente consegue vislumbrar melhor o tamanho do negócio isso exato foi muito bacana é interessante que Deus dá um impermeabilizante para eles para não entrar isso o mesmo do Moisés da arca do Moisés o Betume que é uma resina natural ali né que é o que estava na mão dele né sim você vê a sabedoria de Deus né o que Moisés tinha que fazer era simplesmente seguir as estipulações que Deus tinha dado para ele porque Deus sabia o que funcionaria né e aí eu só tenho pelo menos mais dois destaques aqui no texto não sei se vocês tem mais alguma coisa o primeiro destaque que eu vejo aqui depois das especificações da arca está no versículo 18 que é com você firmarei a minha aliança isso é importante porque se eu não me engano também é a primeira vez que a palavra aparece na bíblia palavra aliança é a primeira vez sim com certeza e vai ser uma palavra muito importante na teologia bíblica você vai ver isso com Abraão você vai ver isso com Davi você vai ver isso a nova aliança falada em Jeremias depois falada no novo testamento então a aliança é um pacto né um compromisso ali de Deus com o ser humano é um pacto entre duas partes é interessante que algumas alianças na bíblia elas são unilaterais né e esse é o caso de umas é onde só uma das partes se compromete exato e é muito forte isso se você for pensar é uma aliança de casamento onde só o marido se compromete com a esposa e a esposa não precisa se comprometer com o marido já pensou? você se arriscaria nessa? e nos próximos capítulos aí quando a gente falar do dilúvio a gente vai ver a confirmação da aliança e o sinal da aliança né vai ficar mais pra frente mas é interessante já pensar né de Deus por ter achado graça Noé por ter achado graça diante de Deus aqui está recebendo um pacto e um compromisso mostrando o favor de fato de Deus com Noé que não Deus não era obrigado a fazer isso aqui com Noé mas ele está demonstrando sua graça sobre ele e o seu relacionamento pra a partir de Noé repovoar a terra né sim eu vou voltar um versículo porque eu sei que tem gente que está esperando isso ah mas o dilúvio foi local ou o dilúvio foi do planeta assim o texto pra mim ele responde muito claramente né no verso 17 preste atenção em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram e aí as pessoas falam não mas vai destruir os homens os homens estavam só na região ali onde eles moravam né cara lembra que as aves estavam no meio disso daí também será que não tinha animal no resto do planeta sabe e ele matou todos os seres vivos ele não matou todos os homens eu deixo mais pra frente Tiago que a gente não nesse capítulo que a gente vai chegar que fala que a água dos dilúvios ficaram se eu não me engano a não sei quantos côvados quase cerca de 7 metros 15 metros eu não lembro ao certo acima de todos os montes da terra então então tá resolvido né eu acho que é uma essa é uma treta que não deveria existir uma briga que é forçar a barra contra o texto bíblico é o que alguns sugerem é que nós temos aqui uma linguagem hiperbólica mas eu não creio ser o fato é não tem porquê mas enfim só pra não passar em branco tá pra dizer que a gente fugiu do tema não quis tratar a gente quis dar a ele atenção que ele merece mas assim o versículo 18 o fato da aliança aparecer a primeira vez é muito mais importante e acaba sendo disfarçado aqui por pessoas tentando achar pelo em ovo aqui e outra coisa que eu gosto no verso 20 e talvez seja uma dúvida primeira assim de quem tá se ambientando com a história é que o Noé não teve que ir atrás dos animais os animais vieram até Noé no verso 20 fala isso e aqui é muito legal a gente vê a soberania de Deus sobre a sua criação um casal de cada animal virá até você não precisa ir caçar criar armadilha pra pegar os animais colocar força eles vão vir até você você tem que cuidar e cuida pra que tenha alimento então a gente sabe que Noé teve que ir atrás e que não sei muito possivelmente os animais ainda não eram carnívoros não sei não mas a gente ia ter um conflito aqui né é então de alguma forma se eles já eram carnívoros Deus falou ó aqui dentro não pode tá galera e se Deus mandou os animais virem até lá ele fecharia a boca como ele fez com os leões lá e o Daniel tranquilamente sim é verdade os homens não eram carnívoros não ainda não eu não sei com os animais não tem essa essa observação aqui os homens só depois do dilúvio sim e pensando numa aplicação espiritual pra isso eu peguei isso aqui da bíblia de estudo do Irisby só pra vocês terem ideia da pegada que eu falei tá o texto diz assim os animais reconheceram a voz do seu criador e lhe obedeceram mas as pessoas feitas a imagem de Deus se recusaram a ouvir o chamado divino você vê como é uma coisa muito mais aplicável assim e é um negócio que nenhum comentário que tá preocupado com o texto falou eu falei puxa não é verdade e na hora eu me lembrei de Isaías Isaías 1 Isaías começa o livro assim olha só que interessante eu vou pular o verso 1 que não tem nada a ver tá a partir do verso 2 ouçam ó céus preste atenção ó terra assim diz o senhor os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim até mesmo o boi conhece seu dono e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor mas Israel não conhece o seu senhor meu povo não reconhece meu cuidado por ele ah como é pecadora esta nação sobrecarregada pelo peso da culpa são um povo perverso filhos corruptos que rejeitaram o senhor desprezaram o santo de Israel e deram as costas para ele e aí o texto segue mas é isso assim muitas vezes os animais eles tem muito mais sensibilidade do que nós mesmos seres humanos em relação a Deus o que é uma ironia né pois é alguns acham que ironia é pecado é lógico que ela pode ser usada de forma pecaminosa mas você tem muita ironia na bíblia né os seres humanos criados a imagem de Deus não o consideram mas o restante da criação considera né e os dinossauros não está no texto Carol não não por que que eu pode falar pastor não que eu ia falar que nesse projeto que a gente falou que construíram a arca lá eles acreditam que existiam dinossauros nessa época e que eles foram colocados na arca inclusive eles fazem uma réplica lá de dinossauros na arca e que foram extintos posteriormente o fato é se eles existiam na época eles entraram na arca porque Deus preservou as espécies aqui não foram extintos no dilúvio como muitos colocam foram extintos por outros motivos depois como várias outras espécies de animais foram extintas já na natureza mas não tem como a gente afirmar né ou como diz aquele desenhinho eles estavam chegando para a arca e atrasaram né chegaram atrasados que coisa né mas é interessante né porque é isso que o pastor Tiago falou né se existiam entraram né depois se foram extintos eu acho que é uma especulação que a gente não tem que gastar muito tempo não viu cara com a vida assim porque tem tanta coisa espiritual eu não estou falando a gente nem só nós três aqui não eu estou falando a gente pessoas que lidam com a bíblia sabe eu acho que quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta a gente na real está fugindo das perguntas que realmente importam sabe mas enfim é questões de curiosidade né um dia quando a gente chegar no céu a gente pergunta para Deus né ele vai falar para a gente o destaque final que eu faço é o último versículo né que Noé fez exatamente como Deus lhe havia ordenado é uma coisa tão simples e tão direta mas muito longe de ser desprezível né e esse refrão vai se repetir a gente vai chegar lá nos próximos capítulos mas o capítulo 7 vai se repetir Noé fez tudo quanto Deus lhe havia ordenado é um destaque para falar da obediência de Noé é um homem íntegro justo como a gente viu né que andava com Deus e que consequentemente obedecia a Deus e a gente vê o benefício da obediência muitos cristãos muitos jovens aí acham que obedecer a Deus é um fardo é uma prisão e na verdade é o contrário né como a obediência nos traz benefício sim e foi isso um capítulo de leitura curta mas de muita discussão muito legal a gente volta no próximo para finalmente entrar no Dilúvio em si capítulo 7 e tá muito legal lembra de mostrar esse áudio apresentar esse podcast para as pessoas tá bom é importante que outras pessoas encontrem esse podcast para que o nome de Deus seja engrandecido seja divulgado é mais uma ferramenta e a gente acredita que é uma ferramenta bem descontraída para que as pessoas lidem de uma maneira séria ao mesmo tempo que descontraída com a palavra de Deus então interajam com a gente deixem suas dúvidas deixem seus comentários deixem suas angústias deixem suas discordantes com a gente não tem problema a ideia é justamente gerar essa conversa tanto entre nós quanto com outros ouvintes então aproveita aí as oportunidades que você tem de ouvir e de passar adiante esses áudios tá bom mais uma vez muito obrigado pelo tempo que você ficou com a gente aqui até o próximo episódio capítulo 7 espero que Thiago e Carol estejam mais uma vez com a gente estaremos com certeza se o senhor permitir estaremos aqui e valeu pessoal boa leitura aí do capítulo 7 a gente se vê no próximo episódio isso aí pessoal até o próximo a gente se vê